Fala aí, bem-vindos a mais um vídeo Meu nome é Gustavo E bom, hoje eu vou estar começando aqui Uma meio que série Não sei se eu posso chamar de série Não sei se eu vou continuar pra falar a verdade Mas vou começar uma jornada aqui no Ragnarok Online do servidor brasileiro Bro, BR, ó Então galera, eu Tô esperando lançar o jogo Tree of Savor E como eu sou noob no Ragnarok Decidi dar uma jogada aqui no No Bro Que é o servidor brasileiro Pra ver se eu aprendi umas coisas E talvez começar a jogar de novo O IRO lá O servidor internacional Apesar de que eu já tô jogando lá Deixei os personagens bem fortes lá Mas ainda não sei nada Então eu acho melhor eu começar Pelo servidor brasileiro mesmo Bom, aqui eu criei Um personagenzinho Eu já sei que classe que eu vou virar nele Primeiramente eu vou virar uma espadachim Mas por enquanto tem que passar todas as quests aqui Essa primeira parte eu vou passar aqui bem rapidão Vou acelerar E depois eu volto Quando eu tiver No campo de treinamento Então vamos lá Beleza galera É bem simples completar as quests ali Da primeira parte do campo de treinamento Agora eu já ganhei alguns níveis de classe De base Pra quem não conhece o jogo E eu tiver meio que apresentando aí pra vocês Então eu vou Deixar bem Bem detalhado até Bom Aquela parte de só equipar os itens E conversar com o instrutor lá Nada demais E bom Aqui eu peguei uma quest Acho que eu já completei ela Sim Eu completei Já peguei um item Melhor aqui Bom Acho que tem mais quest pra fazer aqui Eu acho que os 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 carinhas ali Das classes Eles dão Dão uma quest Dão algumas quests Espera aí Vamos dar uma olhada Hum Vamos ver Missão Vamos ver qual que é a missão Que eu não preste atenção Tá Tem que derrotar dois Dois piques Acho que é piques que se fala Mas é um bichinho lá Deixa eu ver se eu posso pegar a missão De mais alguém Aqui ó Me deu uma missão Deixa eu ver qual que é a missão Faço 300 ns Com ajuda da habilidade Superfatorar e desconto Do manual de marcadores Não sei como eu vou fazer isso Mas enfim Não tô vendo nenhuma loja por aqui Mas tudo bem Ah Agora eu vi Beleza Então vamos fazer os 300 ns aqui primeiro Depois vamos Avançar De mapa aqui A gente clica ali E vai pra Pro mapa mais forte Pra poder Matar os piques Sei lá Pikes Como é o nome daquela parada Bichinho que a gente tem que matar Pra fazer a quest Beleza Só pegar uns drops aqui Drops que eu falo São os itens que eles dropam Não o monstro Porque tem um monstro chamado drop aqui Bom pra quem não sabe nada sobre o jogo Só Com o clique esquerdo Basicamente você joga Com o clique direito Você pode mudar a direção da câmera Assim ó Clica direito E vai arrastando o mouse E vai mudando a direção da câmera O botão esquerdo Ele anda E ataca Só dá um cliquezinho no bicho que ataca Aqui no lado tem o menu de info Que aparece seus itens e os atributos As habilidades Grupo Clã Essas coisas Tem o mapa ali também Mas o mapa desse jogo Se você ver de primeira vez Eu acho que é meio complicado Porque não é um mapa detalhado assim Quer dizer É detalhado Mas é diferente o mapa do Ragnarok E eu sei que estou um pouco atrasado Ninguém mais joga Ragnarok Mas eu quero fazer vídeo de Ragnarok Porque sei lá Estou jogando É uma coisa que eu estou jogando É uma coisa que eu quero Estar gravando Então vamos lá Eu preciso do manual Cadê o manual? Quero pro cara me dar o manual lá né mano Pera aí Cadê o Cadê o mercador? O mercador Tá Ele está falando dos Enes Beleza Fazer dinheiro Nananana Tá Não entendi Mas vamos Vem aqui nas quests Tá caras Eu não sei como eu pego o manual de mercadores Faz muito tempo que eu não jogo O O Bro né O servidor brasileiro Mas Vamos tentar fazer 300 Enes De qualquer forma Eu tenho alguns itens aqui Acho que não vai dar Mas Não tem problema É Falta pouco Na verdade Eu acho que eu já vou Pra um mapa melhor Pera aí Qual que eu vou? Acho que é esse Não sei se é essa opção Acho que é Vamos ver Aqui tem outro instrutor Tá Acho que isso daqui não Não vai ter monstros Tão mais fortes Só tem esses Chonchon aqui A mais Vamos até eles Pegar a casca Pra vender É Eu acho que eu vou ter que trocar de mapa Eu não tô vendo nenhum Do bichinho da quest por aqui Então eu vou trocar de mapa Beleza Treinador Quero Monstros mais durões Vamos ver Pra onde ele vai me teleportar Acho que Agora sim Tem um salgueiro ali Não, não, não Sai Tá Eu acho que nem aqui tem Velho Não sei onde tem Então Eu já tô no nível 10 De classe Eu já posso sair desse mapa Mas eu queria completar Essa quest primeiro Deus Bom Terminei aqui A quest dos Dos bichinhos lá Eu achei Dois deles Aqui no caminho Que eu tava indo aqui pra cima Então beleza Agora eu vou ensinar um negócio pra vocês Como colocar poções e habilidades Na barra de atalhos A gente aperta F12 Ó Quando você começar vai tá assim Aperta F12 Vai aparecer Dois negócios de atalho aqui E aqui a gente pode colocar os atalhos Aqui você pode ver que é F2 F3 F4 F5 E aí você coloca as habilidades Skills Ou poção O que você quiser ali Bem simples Você pode apertar F12 Mais vezes Vai aparecer mais atalhos Nas configurações do jogo Você pode configurar os atalhos Pra colocar tipo 1 Ou Q W O que você achar melhor Pra poder Lançar a skill Tem um bicho me batendo Mas Deixa eu vender os itens aqui Primeiro Tá Ainda não deu os 300 N Espera aí Falta bem pouco Ah Aquele ali é o bichinho Que eu tinha que matar Só dois só Foi bem rápido Deixa eu já colocar Nas habilidades Nas habilidades aqui É pra quem é novo também Aqui nas Nas habilidades Nas habilidades Tem o Uma passiva aqui Chamada Habilidades básicas Você tem que deixar ela nível 9 Pra poder mudar de classe Então É a única skill Que você vai ter pra upar Enquanto aprendiz Então Tem que upar ela Beleza Vamos ver se eu já tenho dinheiro suficiente Eu devia estar usando a habilidade Superfaturar lá Que dá muito mais dinheiro Mas eu não achei Então vai assim mesmo Beleza Mercador Vamos falar aqui da missão Beleza Me deu Deu um metal Aqui Vamos ver Qual que é a missão Do espadachim Missão Beleza Estou level 9 Quase level 10 Vou sair daqui Quase level 10 Vamos ver se tem mais uma missão Aqui pra fazer Não Não deve ter nenhuma missão Então vamos sair level 9 Mesmo E aqui A gente pode ver Tanto no primeiro campo De batalha Com os bichos mais fracos Os porings E etc Como nos outros Que eu teleportei aqui Com os bichos mais fortes A gente pode encontrar Todos os Os caras Das mudanças de classe Aqui Eles vão te teleportar Pro lugar Onde você vai mudar de classe Bom Aqui você pode escolher Entre espadachim Noviço Gatuno Mercador Arqueiro Mago E esse cara aqui Acho que são É o cara das classes expandidas Que seria o ninja O lutador lá Que eu esqueci o nome Você vai lá Você fala com ele Você escolhe E bom Eu já tenho um gatuno E eu também já tinha Já tenho um cavaleiro Nessa conta Um mago E um mercador Que na verdade é ferreiro Mas dessa vez Eu não quero um cavaleiro Eu quero um templário Então eu vou ser um espadachim A gente vai na segunda opção Mudança de classe Para espadachim Na segunda de novo Falando que vai Para a guilda Dos espadachins E ela vai te teleportar Para a guilda Dos espadachins Eu não lembro Como muda de classe Mas eu acho que é só Vim aqui e falar Com esse maluco É Simples Eu só Falei com um espadachim Grandão aqui Na guilda Onde ela te teleportou Na minha frente Ele já vai me mudar De classe E me dá uma espadinha Aqui Uma alfanje de iniciante Vamos ver Os itens Que eu posso usar aqui Tá Não posso usar muita coisa Mas tudo bem É Só vou poder estar usando isso Mas bom Agora como espadachim A gente Liberou Algumas habilidades Aqui Tanto passiva Quanto ativa Tem essa ativa Essa ativa Essa daqui é ativa Também Mas é meio que É Diminuir a defesa É um debuff Na verdade E aqui é um buff E aqui são habilidades passivas Então bora lá Vamos sair daqui Da guilda dos Guilda dos espadachins E eu já vou acabando O vídeo por aqui Já não mostrei o início do jogo Já virei espadachim E bom No próximo vídeo Provavelmente Eu vou Ter upado um pouquinho E vou falar de Outras coisas do Do jogo Então é isso Até mais E se você gostou Se inscreve no canal Tem alguns vídeos De Ragnarok De CSGO Tem vídeo De coisa Bastante coisa Então é só Dá uma olhada Então é isso Vou vazando aqui Falou Tchau